Bom dia, boa tarde ou boa noite, gente! Em especial de 4 milhões de seguidores lá no meu TikTok, eu trouxe aqui pro meu YouTube um compilado de vídeos da Grey's em Família, que é uma série que eu tenho lá no TikTok que você provavelmente já viu. Então é isso, galera. Curtam muito esse vídeo, ó. Se inscreve no meu canal, dá like nesse vídeo, me segue no Instagram, cara! Me segue no Instagram. Espero que vocês curtam muito esse compilado de comemoração de 4 milhões de seguidores. Eu tô muito feliz e tudo isso é graças a Deus e graças a vocês! Muito obrigada e fiquem com o vídeo! Vamos parar com essa briga De Na United e BTS Eu não aguento mais Eu vou tocar é um forró Hã? Tá, né? Ô mãe Oi filha Na sala de aula a professora perguntou pra cada aluno que cada um ia ser quando crescesse Sério? E aí, como que foi? Me conta A minha amiga Riverdale falou que queria ser arquiteta quando crescesse Que legal O lacado de papel falou que ele vai ser advogado Muito interessante E tem o The Walking, mãe Ele falou que vai ser milionário Vai ter várias mansões Um iate, uma lancha Ele vai ser muito bem sucedido Ah, é? E você falou que vai ser o que quando crescer, Greisa? Ah, mamãe, qual é? Quando eu crescer eu vou ser namorada do The Walking, né? Meu Deus Greisa, estranho, olha a bolinha Obrigada, mãe Esse era o investidor que a mamãe nos deu O que é, Greisa? Uma máquina de bolinha Estreio, eu vou brincar um pouquinho, já volto Tá bom Acho que eu vou comer uma bolinha Estreio, você comeu todas as bolinhas? Opa Tom Mãe! O que é que tá acontecendo aqui, Greisa? Estreio, só dividi uma bolinha Mãe, eu dividi sim O estranho dividiu Greisa, olha quem chegou Quem chegou, mãe? Essa aqui é sua prima, filha Legal, mãe E aí, prima? Qual é o seu nome? E aí, Greisa? Meu nome é Nye Estreio, acho que ela não é da nossa família Qual é o seu sobrenome? Greisa, é claro que eu sou da sua família Meu nome é Nye Nye United Hum, então ela é Estreio, hein? Ah, você quer brincar, Nye? Eu só faço TikTok, Greisa Eu tenho muitos seguidores Você tem? Seguidores, não Mas eu tenho um irmãozinho muito legal pra brincar, né? Estreio, hein? Brincar é coisa de criança, Greisa Hum Estreio, hein? O que você achou da Nye? Ela é muito mentida É mesmo Vamos bolar um plano pra aprontar com a Nye, Estreio, hein? Hum Sim Greisa Oi, mãe Eu vi que da última vez você adorou o violão que a mamãe te deu Então agora eu trouxe o ukulele Tó, filha Obrigada, mãe Eu vou brincar agora É, mas dessa vez vai ter que fazer uma aulinha Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites do... Greisa Você também sabe isso? Ah, mãe É que eu faço perguntar o que eu não faço, né? Ah, né? All day, all day, all day Oh, well Oh, mãe Que isso, Greisa Resolve, mãe O Estreio atirou em mim Não é nada, mamãe É que eu tava te dando e sem querer pegou na Greisa Ah, entendi, filho Viu, Greisa? Ele tava brincando Pode ir pro seu quarto, filho Vai lá Tô, né? O Estreio me paga Ai, que lindo ver vocês brincando juntos Tô, né? Essa eu sei, mãe É 14 E se fala 14 Como assim você sabe, Greisa? Eu sei também, mãe É vermelha E se fala red Meu Deus Tá Ah, essa é fácil, mãe Payday Vai ser perdoa, Greisa O quê? Não, não Ô, mãe Sim, né, Greisa Tá, né? Greisa, Greisa Oi, mãe Vê lá pra mãe quem tá no portão, viu? E se for só a tia, fala que eu não tô Eu tô ocupada, mãe Mas tá, né? Oi, Estreio Oi, Greisa A mamãe mandou você ir lá De quem tá no portão E se for a tia Carmen Mamãe disse que é pra falar que ela não tá Tá bom Eu vou lá Quem é? É a tia Carmen A mamãe mandou dizer que ela não tá A mamãe mandou dizer que ela não tá Meu Deus Eu vou te matar Greisa Anátoni Vem aqui agora Tá, né? Tá bom Tchau Ô, mãe Ô, mãe Oi, filha Eu procurei, procurei, procurei E achei o ovo de páscoa, mãe Que bom Esse é caro, hein? Era o que você queria? Era sim, mãe Agora eu vou lá dar feliz páscoa pros meus amigos Que amigos, Greisa? Aqueles ali, mãe Deixa de loucura, Greisa Ai, feliz páscoa, pessoal Ô, mãe Volta aqui, mãe Ai, o que foi, Greisa? Eu quero te falar uma coisa Não vá embora Desembucha É que lá na escola Os professores ensinam a sempre pensar no futuro Isso é bom Que bom, filha Pois é É por isso que eu sempre estudo pensando na recuperação, mãe Eu desisto Tá, né? Eu vou pro... Você desiste? Eu venci Ô, mãe Mãe O que foi, Greisa? Você tá dormindo? Não, não, Greisa Eu tô treinando pra quando eu morrer Nossa, mãe Tá, né? Nossa, filha Tá passando aqui em gel? Não, não, mãe Eu tô só molhando pra ver o que acontece Greisa, a de ignorância é essa, menina? Quer ir pro seu quarto? Ué A senhora fez primeiro De forma alguma Tá, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom ł gueire